A Secretaria de Estado de Proteção Civil 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 precisa completar o equipamento adequado e os equipamentos de proteção pessoal no viaturas. Monta e Distrito, no Rádio Estrané, cento e tal mil dá para equipamentos de comunicação. Espuma rotona, infelizmente espuma, a capital dele está a ir a basic 300 litros, e os autokeras vai ir a ensino, e roto, e lá estou, e está 400 litros, apoio a Rússia Partamina, e depois a Rússia RMS, apoio 200 litros, e estamos com o apoio a Rússia Aviação Civil. Agora não estamos com o apoio a Rússia, e estamos com o apoio a Rússia Aviação Civil. O orçamento adicional de nós se ajuda a Direção Nacional de Gestão de Risco nos Desastres, também a Rússia Timor-Leste, em experiência de Tinanidane, e em desastres naturais, em acontece, obriga o governo a tutar o orçamento, em aberto, 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 em aberto. O ZE, dinanrihung rua Ruanulo, norrihung rua Ruanulo, Rússia Nida, o montante, rihung atus tolu resen. Octaviano Gomez, titulivo, ZMN.